Eu já não sei mais o que faço com meu coração Eu não tenho mais o controle da situação Todo caminho que eu sigo me leva a você E quanto mais tento fugir eu me aproximo mais Não tem mais jeito, já se foi razão ficou pra trás Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer E se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Com você, Jorge e Matheus Se eu me entregar, será que vai rolar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão Se for pra ser assim, eu vou cuidar de mim Eu penso em desistir e ela diz que não Se for a mãozinha pra cima, agora tá bem Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e também quero ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Meu coração apaixonado, atormentado em dores Procura entre os outros o inventor dos amores Espero que essa paixão nunca me deixe mal Eu quero te amar e quero também ser amado Desejo ser o seu amor e não o seu estrago Espero que essa paixão não tenha ponto final Se não, adeus, tchau, tchau Valeu, Gustavinho! Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda me ama Você vive falando, jurando que já me esqueceu Já era pra soltar em outra e o passado sou eu Por favor, me explique as mensagens que você me envia durante a madrugada Na TV você engole a pose e confessa que sem mim é nada Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda me ama Tá blefando, mentindo, zoando com a cara de alguém Diz que tá em outra e eu sei que não existe ninguém Por favor, me explique as mensagens que você me envia durante a madrugada Na TV você engole a pose e confessa que sem mim é nada Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda Se bater saudade, amor Joga pra cima, simba É sinal que ainda Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda Se bater saudade, amor É seu coração que chama Liga que eu vou É sinal que ainda Me ama Passei, flagrei, olhei E viu que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora Infantei quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Já bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casa Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencarnou Que desencarnou Que desencarnou Do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Ai, 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 ai Passei, flagrei, olhei E viu que não queria ver A tremedeira me tomou Quase que na hora Infantei quem é o cara que chegou Juntinho com você na balada Já bem que você me avisou Pra eu dar valor no que tinha em casa Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Quem mandou eu não te dar moral Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencarnou Que desencarnou Do nosso amor Tô sofrendo aqui Tá, 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 tá Tô nervoso, tô passando mal Só vocês, vai Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tô suando frio Tá, 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 tá Não acreditei quando falou Que desencarnou Que desencarnou Do nosso amor Tô sofrendo aqui Volta pra mim Tô passando mal, tô passando mal Volta pra mim Ai, 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 ai Tô passando mal, tô passando mal Ai, 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 ai Volta pra mim Tô passando mal Não faz essa cara de quem tá apaixonada que me entrego pra você Nem dê Nem dê aquele beijo Não vai gostar quase nada Ter só decisão Mas que dá vontade Tá, de jogar tudo pro ar Ir embora com você Pra ser o seu amorzinho Ganhar milhões de beijinhos Nos seus braços me prender Mas que dá vontade Tchau 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 Tchau